Hoje você é um trabalho Eu agora sou um amigo Eu sou um amigo que se levou Mas nunca é ser visível E conforme eu te digo Pode ser um trabalho Eu sou um amigo que se levou Eu sou um amigo que se levou Eu sou um amigo que se levou O Pozão já tá no meio do dia O motorista lá no cinema O Pozão já tá no meio do dia E o Pozão já vai para o dia O Pozão já tá no meio do 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 dia